Fala amigos do asfalto, beleza? Aí pessoal, vamos falar aqui da faixa azul Aqui eu tô na faixa azul da 23 de maio Numa quinta-feira, dia útil Às 15h para 7h, sentido bairro Isso é de inverso, né? Então, olha aí Como já tá carregada, olha como flui bem Olha como tá Eu já fiz um vídeo aqui logo no começo Onde a faixa azul, mas era um final de semana E eu particularmente não tinha pego ainda em horário comercial Na hora de pico Então, olha aqui como flui bem ela no horário de pico Tá vendo? Eu acho que é uma iniciativa muito boa Eu acho que não só os órgãos públicos, como a iniciativa privada Tem que entender que a moto faz parte da mobilidade urbana Eu fiz um vídeo no canal, muitas pessoas migrando para a moto Muitas pessoas quebrando esse tabu, quebrando esse medo, quebrando esse receio E cara, eles deram uma estendida boa Tem um pedacinho ali que dá uma cortada, mas ele depois volta e vai até o aeroporto Porque aquele pedacinho da 23 ali Dá uma estreitada mesmo Até as faixas de carro estão mais apertadas Mas são poucos metros E depois já volta, tanto que você vê o começo e o fim Eu acho que vai dar um baita trabalho estender isso para toda a cidade Não só todas as vias que fizeram isso Você pega na radial, se fizerem isso Eu imagino que vai ter que tirar uma faixa de carro Então não sei até onde vale a pena Mas assim, algumas vias que elas têm esse espaço De repente, às vezes mal distribuído Pode fazer essa organização E vai ter ganho Fizeram na Avenida dos Bandeirantes Fizeram aqui na 23 E é isso Eu tento andar na velocidade aqui Aqui onde eu falei Aqui termina, tá vendo? E ela volta lá na frente Mas já é logo ali Logo no comecinho da subida ali Ela já volta Eu já consigo ver o início dela Não sei se você consegue ver aí do canal No vídeo Mas aqui eu já consigo ver E aí que tá o ganho, né, meu Porque É, de repente Encaixar onde é possível Não vai dar para colocar isso aqui em todas as vias Não dá para colocar em todas as avenidas Eu que não sou engenheiro Mas A gente sabe alguns ganhos E algumas perdas Que tem algumas avenidas aí Então Tem avenida que vai ter que sacrificar uma faixa de carro Cara Não sei se vira como dá, entendeu? Também colocar uma faixa dessa aqui Muito estreita Sem Contexto Entendeu? E vai ficar mais estreita Que a faixa de carro mesmo Então Não sei se isso vai ter ganho Eu só acho que o A gente já tem um grande ganho Só de ter essa faixa Então acho que dá para segurar um pouco na aceleração Entendeu? Acho que a galera Ainda está acelerando Ainda está acelerando muito Muito, 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 muito Acho que dá para segurar a onda Ó Aqui ela termina Beleza? Daqui para dentro Lá na zona sul Até onde eu vou Só tem na avenida Bandeirettes Que é onde eu vou passar por cima agora Mas eu não vou pegar ela E ali para Mais para perto de casa Estão Estão fazendo em alguns lugares Nossa, estou com sono, mano Estão fazendo em alguns lugares Estão fazendo em alguns lugares Estão fazendo na Miguel Yunis Eu acho que anunciaram Que fica ali perto No final da Nações Unidas Com a Avon ali Com a avenida Interlagos Não vejo muito valor agregado Nessa avenida específico Mas Acho que toda a faixa azul É bem-vinda Acho que tem em outros lugares Com mais ganho Né? Ó Que nem esse pedaço aqui, ó Estou cruzando por cima da avenida Bandeirantes Né? O aeroporto está aqui À minha esquerda O aeroporto está aqui À minha esquerda E aqui Essas faixas Aqui de carro Elas já são Bem justas Bem apertadas Entendeu? Então não sei Né? Se valeria a pena Trabalhar Numa faixa azul Aqui, entendeu? Mas Eu acho que assim É válido Muito válido Muito importante Melhora muito o trânsito Tanto para os carros Quanto para as motos Entendeu? Então o cara ali Sabe que ele só vai ficar Na faixa da esquerda Se a necessidade dele For ali Cara Ele já sabe que ele vai rodar ali Alguns quilômetros Entendeu? Ele vai ficar Costurando o trânsito Comendo faixa pra lá Pra cá Essa faixa tá andando mais rápido Aquela ali Tá andando não Ele só vai pra faixa da esquerda Se ele souber Que ele vai andar Um bom tempo Então ali praticamente Vira um corredor Entendeu? Então o clade Eu acredito que vai ter muito ganho Beleza meus amigos E se não está inscrito no canal Inscreva-se Ative o sininho E siga-nos nas redes sociais Um forte abraço Valeu